Super Poco aqui na WSOP, dessa vez com o Peter, Patricio e o Pitão, dia 3 da WSOP, e passou um blefe que a gente ficou sabendo que não passava nem a agulha, né Pitão, conta pra gente essa história. Acho que eu tenho que ir no quarto até trocar a cueca daqui a pouco, tá louco? Então a mão foi o seguinte, eu tinha, no começo da mão tô tentando pensar, eu sei que eu chovo 280 no River. Tá, eu vou falando, a gente vai ver. Eu tô do botão, tem o as e rei off, preto, espadas e paus. Eu tô muito ativo na mesa, porque eu tô gigante, não tô grande, eu tô muito ativo e o cara tá meio direito, meio reguezinho, dá pra ver que é reguezinho, tava meio incomodado com isso, toda hora tava falando e ele abre do cutoff. Aí eu tribeto, porque eu acho que eu prefiro tribetar, ele vai fletar um tempo de mão, já que ele tá incomodado comigo, que eu tô dominando, ele vai fletar, tipo, se tá umas brothers suited, eu tribeto, que é normal, tá bem deep, as e dama do botão. Chega nele e ele forbeto, ele pensa muito em forbeto. Eu acho que ele pode transformar algumas mãos em blefe, algumas brothers também, pegar lá um as e vala da vida e tal, então eu fleto, né, vou jogar em posição. Fletei. Flop, ele fez cinquenta mil, tá, só pra falar o size dele no flop. Flop dez, seis e cinco, com duas de ouros, ele vai e faz trinta mil. Aqui eu meio que excluo o overpair, né, porque é um board muito conectado, pra ele fazer só trinta mil, a gente tá deep, eu excluo que ele tem a vala-vala mais aqui um pouco, eu decido dar call, mesmo sem ouros, eu não tenho block, porque eu acho que eu tô na frente mesmo, vai ter umas brothers lá, como eu falei, que poderia ter transformado em blefe pré-flop, uns rei-dama da vida, uns rei-vala, azirrei. Azirrei não ia se transformar pré-flop, mas no flop ele pode ser beta pequeno, eu dou call. Aí turn 8 de ouros, molha mais o board, né, e ele dá check. Aqui eu tanko a vida, eu poderia transformar em blefe, pra ele foldar alguns azirrei da vida. Ele não é um cara muito ruim, recreativo, que os caras recreativos ainda podem ter flush nesse turn, checkando, eu acho que ele não tem flush. Eu decido checkar e levar pro showdown que eu tô ganhando algumas vezes. Aí beleza, aí revê vem rei, que é um rei preto, que é uma carta muito ruim pra mim, né, como eu acho que pode ter rei-vala, rei-dama, tudo que ele transforma em blefe pré-flop. Ele tem o próprio azirrei, né, que ele jogaria assim, forbetaria pré-flop e sebetaria pequeno. Ele vai lá e beta um terço, só que ele beta, é, ele beta 48 mil no pote de 140 e poucos. E eu tenho 280 pra trás. Eu não posso dar call nunca, né, porque ele tem um tanto de rei lá que ele tá bloquimbetando e eu não quero foldar porque eu acho que o show vai passar muitas vezes. E o show, pra minha surpresa, ele pensa 5 minutos, velho. Eu tenho certeza que ele tem um rei e que tem que foldar. Só que ele pensou 5 minutos e ele não parava de me perguntar coisa e eu não queria falar. Mas enfim, no final passou, eu tinha 280 pra trás no show, eu fui pro 460 e foi isso, amor. Meio longa, mas foi isso. Parece que você estava com azidama, é isso? Eu tenho azidama preto. Eu não tinha nem blocker pra esse blefe. Eu não sou de blefar muito sem blocker, mas nesse caso aí eu tinha quase certeza que é passado, não tem flush no range dele. Então, foi sem blocker meu. E é saindo um pouco da parte técnica, parte emocional, num torneio tão importante como esse, como que ia passar um blefe no river assim gigantesco? Cara, foi muito bom, você não tem ideia. Tipo assim, eu já estou com 560, acho agora. Porque foi muito bom, porque aí parece que ninguém quer jogo mais comigo, sabe? Tipo, pelo menos eu, o que eu estou achando, a confiança assim, deu uma confiança muito grande, porque eu não sou muito jogador de live, né? Sou jogador de online. Eu acho que eu nunca tinha passado um blefe. Eu já fiz até FT de BSOP e tal, mas blefe esse sem blocker, pela minha vida, num torneio tão importante, acho que eu nunca tinha feito não. Nem no meu evento BSOP que eu peguei lá FT, eu tinha dado um blefe tão grande. Isso aí Pitão, valeu, boa sorte lá. Valeu mano, obrigado. Tchau, tchau.